Galera, eu tô muito assustado, vocês não tem noção do que tá acontecendo Meu pai tá aqui na minha frente, eu tô me esquecendo, eu tô disparado e muito estranho Meu, tá bizarro Meu Deus do céu, galera, eu tô com medo Ai meu Deus do céu, galera, eu tô com medo Tem um barulho Pai, que é você? Gente, eu quero estar meu pai Ai meu Deus do céu, galera Isso é um bando, seu sobrenatural Galera, eu tô muito assustado, vocês não tem noção do que tá acontecendo Meu pai tá aqui na minha frente, uns 15 minutos, parado, muito estranho Meu, tá bizarro Galera do céu, vocês tão vendo isso? Mas vocês não tem noção como é presenciar isso, é bizarro Ô pai Se isso aí for uma brincadeira, pode parar, viu? Tá com graça não Peraí, peraí, peraí Pô, né? Vai Pai, vamos dormir Pai, vamos dormir Pai Pai Se isso aí for uma brincadeira, uma brincadeira, tipo, bem de mau gosto Pai Pai, vamos dormir Pai 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 Galera, eu acabei de lembrar que não pôde ficar acordando sonando, então eu vou só sondar e ver o que ele vai fazer. Aqui, galera. Galera do céu, mano. O pior que é bizarro, você não pode acordar. Aí, vou ter que drancar meu quarto? Ai. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, ela pura. Vai, não. Não vai acordar, né? O que ele pegou? Peraí, peraí. O que ele pegou? O que ele vai fazer com milho? Passa melhor aí pra fazer amanhã. O nome do Fred sim, você também? Meu Deus, eu ia enfiar na raça do Fred. Que essa noite é uma loucura. Meu pai tá andando sozinho. Onde o Fred tá? Meu Deus, essa noite aqui tá ficando uma loucura. Ô, pai, 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 pai. Não tem tempo de ficar falando Alex, bom dia, não. Eita, o que ele tá pegando a câmera? Ai, meu céu. O que que é isso? Gente, se isso ficar acontecendo mais frequentemente, eu vou ter que acabar tendo que trancar o meu quarto. Eu vou pegar aquele milho lá. Pô, o Fred já saiu dali. O perigo. Pra esse milho aqui? Ai, tá, vai temperar ação do Fred. Caso ele queira descer pra comer, ele não tem como que ter um milho na frente. Milho é pra gente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Ai, meu Deus do céu, galera. Tô com medo. Tô com um barulho, mano. Pai, cadê você? Gente, eu tô ficando, pai. Gente. Será que é que não é que você vem que tá tarde? Eu ia falar de acordar minha mãe. Ele tá muito esquisito. Pai. O Fred tá... Gente, eu perdi uma paz de vista. Eu não sei onde ele tava. Tô com medo disso. Ah, Fred, ele... Pula daí não, Fred. Galera, eu tô com medo, mano. Eu tô paralisado. Ai, meu Deus do céu, galera. Isso é... Não, mano, isso é sobrenatural. E aí, meu Deus do céu. Cara, isso é sobrenatural. Não. Não, Fred desceu. Ele não vai pegar o gato. Ele não vai derrubar o gato. O que vai inventar agora? Cara, aparente a sua pessoa. Gente, isso é bizarro. Tá? Saia. Obrigado. Meu quarto, não. Não vai passar aqui, não, meu Deus. Vai ficar desistado de novo. Agora eu não vou ouvir. O meu irmão ainda está com a condição, né, amor? Agora era o do céu. Trata-me. Olha que bom, agora é o Fred e o pai. Ah, pai. Pai? O Fred está me anulado. Pai, não aconteceu nada, não? Cadê o amigo? Ô, pai, isso é sobrenatural. Você ficou uns 15 minutos aqui me olhando. Ah, está doido. Doido de nada, pai. Você ficou uns 15 minutos olhando. Pegou um milho, colocou na ração do Fred, o Fred foi lá, subiu em cima lá, quase caiu. Você está andando, pô? Não, tem que parar lá embaixo. Não, desce, desce. Desce. Mais de meia-noite. Está andando, pai. Não, pai, vem ver, vem ver. Não, você precisa ver, pai. Você precisa ver, pai. Está lá com a mãe, eu acho. Eu não sei. O Fred está aqui. É, nada demais. Mas você pegou... Vem aqui. Esse milho não estava aqui. Essa câmera não estava aqui. Por que você pôs aí? Porque você pegou em ela, está com a geladeira. Não, pai. Você pegou o milho. Está tudo gravado bem aqui. Não é. Daí o Fred foi lá. Desceu. Subiu aqui em cima também. Agora? Não estou inventando coisa. Não estou inventando. Está vendo que a parede é bem? Sim. Faz um negócio, não é? Está, sabe? Na gravação. O cara estava dando umas coisas. Desculpa. Não é eu. Não é eu. Você. Não, não está fazendo nada. Galera, eu estou realmente preocupada. Deixa eu desligar lá. Estou indo, pai. Vem, Fred. Para ali. Pai, eu vou ter que, sinceramente, começar a trancar meu quarto. Não, eu vou ter que, sinceramente, trancar o meu quarto, cara. Eu fiquei paralisado. Limido. Não dormindo. Já está em tarde. Viu? Ainda está no corpo. Tchau. Não está inventando coisa. Mas também você tem aula cedo. Está, né? Galera do céu, viu? Eu não sei nem. Mas eu não sei nem o que eu falo, mano. Eu não sei se está pegando. Não dá para ver, né? Mas, tipo, cara, deu muito medo. É, foi lá, pegou boné, tacou no... É, começou a usar o computador. O PC Gamer, né? Pegou o milho, colocou lá em cima da ração do Fred, galera. Isso já foi muito bizarro. Acho que a gente vai ter que procurar um médico, eu não sei. Mas acho que foi isso, né, galera? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E eu vou ver o que a gente vai fazer. Então, dá o like, se inscreve no canal e fui! E aí